O que é que vai dar? Oito e um baixo. Agora é São Paulo, né? Bom, eu sou o Índio paz. Aí você vai fazendo exílio entre algum o outro. Não, não. É prasb self. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que é que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? O que ele tatuado lá que chegou a ser a semana da noite? Vamos lá. 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 Vamos lá.